Eu acho que é a quarta parte do rolê, hein tio? Pessoal que está assistindo da primeira, segunda, terceira... Assiste todos, vale a pena! São Caetano do Sul Os caras não estão tão tarados não, mas nós continuamos tarados Todo mundo pira, se é louco, o bagulho da hora é demais As meninas ficam loucas, só falta gozar, mano Deu um bonde pesado assim, vixe! Cheio de polícia por aqui, não dá pra ficar causando não, hein tio? Não quero só levar o documento pra casa, quero fazer o kit completo Cheguei com tudo, quero chegar com tudo Mas os caras assim não embaçam não, tio, quebradinha assim é difícil Só fluxo, tio Vai na minha frente, vai na frente, caralho, vai na frente, pô! E os brothers? Família é só loucura no bagulho, hein? Aí chega com os policinha, sem causar... Último rolezinho pra nós ir embora! De algum jeito tem que abrir pra nós. Vixe, marea! Moiado! Os caras vem assim, um grupo, só nave e nem para tio. Entendeu? Carai, só pico louco hein tio! Fica aqui mesmo paradinho aqui. Olha! Só pico louco irmão! Ah! Gostaram do salcano né? Você viu? Olha lá! Olha a gordinha lá! Ah! Ah! Ei carai, tá passando tio! Ah! Aí sim hein tio! Olha! Garçonete! Nave! Verra! Verra! Entendi ali ó! Estacionamento Verra! Vamos lá! Vamos estacionar aqui ó! Vários barzinhos aqui em São Caetano. Vamos! É só nave irmão! só o cano irmão como eu não vou fazer irmão o bagulho é monstro